E o Palio Fire 2014 é o carro mais barato do Brasil. Iniciamos janeiro com essa novidade da Fiat que trouxe a versão Fire 2014 por apenas a partir de R$ 23.990, o que garantiu a ele esse prêmio. Esse prêmio não, essa condição de ser o carro mais barato do Brasil. Entre as novidades do carro que já está sendo vendido nas concessionárias de todo o Brasil, a função econômetro, novo volante, novo console central, novas coberturas também internamente do painel. Além disso, conta com rádio com entrada USB, freios ABS com EBD e, claro, airbag, tendo que acompanhar a tendência da nova legislação brasileira já a partir de 2014. Se você quiser o ar-condicionado, a Fiat apresenta uma versão de um novo ar-condicionado para o carro 28% mais barato por R$ 2.350. Além disso, com a chegada do novo Palio Fire por R$ 23.990, a Fiat traz novidades no preço do Uno. O Uno agora a partir de R$ 24.990 na versão Vivaça 1.0 Flex. Todas essas novidades você confere com destaque e bem explicado no nosso site www.motoresdeação.com.br Siga a gente no Instagram, siga no Twitter, no Facebook e também se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. www.motoresdeação.com.br Eu vou, mas volto já!